O prefeito Alexandre Reis, na tarde do dia 16 de julho, cumpriu a agenda administrativa e se fez presente na escola Dr. Francisco de Alencar Lima, para a entrega do kit esportivo do programa Atleta da Escola. Aproveitando a oportunidade, o prefeito falou de todos os projetos em andamento. Boa tarde, boa tarde a criançada, boa tarde a todas, boa tarde, presente, boa tarde às mães que ali se encontram. É sempre um prazer poder estar com essas crianças, poder estar com vocês promovido pela Secretaria de Educação do município de Araripina, a professora Sibeli, a coordenadora aqui da diretora da escola Kicicleide e as professoras que aqui se encontram, que fazem hoje a Secretaria de Educação. A gente vem trabalhando de forma muito em fato nessa educação do município para que a gente possa melhorar a cada dia, a cada dia esse relacionamento escola-aluno-professores-aluno. E é assim que a gente vai avançar, é assim que a gente vai trabalhar durante os quatro anos do nosso governo. Porque entendemos que a educação, educação e saúde é a base de tudo. É a base de pessoas felizes, de pessoas tranquiras, e que podem exatamente construir o futuro de Araripina amanhã. Então, a professora Sibeli, com sua equipe, com a coordenadora da escola, todos eles estão de parabéns, mais uma vez de parabéns, por esse evento de entrega aqui do material escolar, dos kits escolares, por outros eventos e por outras coisas que têm acontecido na nossa educação. Na quinta-feira, né, professora Sibeli, a gente vai fazer da ordem de serviço, da construção e reconstrução, reforma de 20 escolas, né? De 20 escolas, vamos começar da ordem de serviço, vai ser lá no Luzonira Ramos, que a gente vai dar essa ordem de serviço, como demos a ordem de serviço hoje, da Academia da Saúde, no Alto da Boa Vista. E amanhã, a partir das 7 horas, a gente vai ter o lançamento da primeira feira de orgânico do Araripina. onde todas as pessoas vão poder comprar fruticultura orgânica, produzida no nosso município, para valorizar aquelas pessoas que estão lá no campo, que estão lá no açude, que estão lá no pé dos poços, produzindo a nossa agricultura familiar e produzindo aquela verdura que a gente pode comer com tranquilidade e saber que não tem agrotóxico. Passar depois a palavra aqui para a professora Sibeli, para ela explicar para a gente, direitinho, que eu estou vendo tanto material aqui, para saber como é que foi isso, e dizer para ela que a gente fica muito feliz com o trabalho que ela vem fazendo, e vocês que acompanham a Secretaria de Educação, juntamente com nossos professores. Porque eu sempre coloco isso muito claramente. Sem os professores, sem os coordenadores, sem vocês, a nossa educação não anda. E a gente já tem percebido com esse pouco tempo, com esses seis meses de governo, que a gente tem avançado. A gente tem avançado e vamos marchar para a gente avançar muito mais. Para a gente poder dizer daqui a quatro anos que a escola de Aralipina, que é a educação de Aralipina, mudou e mudou para melhor. Eu tenho certeza que vocês vão dar esse presente, e não só a mim, vocês vão dar esse presente ao povo de Aralipina, que é quem espera tanto por isso, que é quem espera por dias melhores na nossa terra. Um abraço, e foi muito prazer estar com vocês aqui nesta tarde. Um abraço a todos vocês, vou passar agora a palavra para a professora Sibela, e a especialidade de todos vocês. Um abraço a todos vocês. A Secretaria de Educação, Sibela Lima Batista, parabenizou os alunos e os pais dos alunos. Reforçou também todo o conjunto de ações necessárias para melhorar a educação do município. Boa tarde. Boa tarde principalmente a essas atletas, primeiro lugar de basquete. Parabéns também ao principal da escola, que é a escola de prazo de Júlio, que é o próximo ano de ganhar medalha. E a vocês pais, agradecer a presença de todos, e dizer a vocês que a gente está recebendo o kit esportivo. Então nós fizemos um adeusão esse ano, 30 escolas no Atleta na Escola. Atleta na Escola é um programa onde a gente recebe o kit, que são bolas de basquete, bolas de handebol, bolas de futebol, colinas, apitos, então assim, são vários materiais que nós vamos trabalhar com a criança. Porque o entendimento de educação hoje, não só é educação regular, mas uma educação integrada, uma educação que faça com que o aluno participe o período inteiro dentro da escola. E a chave não é só com essa educação regular que a gente vai aprimorar e melhorar a aprendizagem do nosso aluno. A gente precisa inserir cultura na escola, a gente precisa inserir o esporte na escola, a gente precisa inserir a sustentabilidade na escola, existe um programa hoje sustentável na escola, enfim, são vários programas que a gente está aderindo para que a educação não fique só no ensino regular. Ela tem uma ampla melhoria para que o aluno realmente saia cidadão, ele saiba aprender com ela fora no dia a dia. Porque a gente vem ter um entendimento que o esporte é socialização, o esporte é competição, o esporte é trabalhar com o coletivo, além de trabalhar com o seu individual. Então é dessa forma que a gente vem inserindo cada vez mais na educação do município essa cultura, a cultura da prática esportiva na escola, da cultura da educação cultural na escola, enfim, são esses programas que a gente vai aprimorando e melhorando. Então os alunos hoje do município de Araripina, em 30 escolas estão sendo contemplados com esse quinto e recebendo recurso. O recurso é importante, por quê? Porque ele vai poder pagar o professor de educação física, ele vai poder ter uma locomoção, pagar o combustível do carro, colocar um carro para fazer uma locomoção, ter a alimentação sobre a área esportiva. Então são vários âmbitos que esse recurso vai favorecer. e a gente vai receber, para cada escola dessa, 25 mil reais. Então é uma verba que deve ser muito bem planejada com os coordenadores da escola e os diretores da escola. O coordenador pedagógico, o diretor da escola, a unidade executora, fazer todo o planejamento de quanto ser gasto esse recurso financeiro. A gente teve uma ajuda de custo de 1.500, 1.300 reais, a gente dependeu de cada escola. Agora, nesse primeiro período, para que o aluno participasse, do primeiro movimento da descoberta do atleta na escola. E agora a gente vai ter esse verbo maior, de 25 mil reais para cada escola, onde vai ser contemplado essas outras áreas. Eles vão poder comprar o pagamento, o meião, o risco, a chuteira, a chuteira que vocês montam. Então, assim, cada escola está investindo nessa área e onde a gente já vai ter crescimento na área da educação. Quero dizer que nós também estamos de parabéns, nós pais, que temos nossos filhos na escola, porque a merenda escolar, ela está cada vez melhor para refeixer os alunos. Eles próprios podem dizer isso. Eu tenho, não é o William Cook, é o Chatella Tago, é a carne de bode, é a macaxeira, é o cuscuz, é a carne de chá, é o feijão. Então, assim, são muitos ingredientes hoje que nós temos na nossa merenda escolar, de grande qualidade. Então, é assim que a gente vai ver esse crescimento, o crescimento na educação da área de quina, porque o aluno está cada vez mais feliz com a educação que está recebendo.